A esteroscopia cirúrgica é um procedimento ginecológico realizado a M mulheres que possuem ensangramento uterino abundante e cuja causa já foi identificada. Assim, por meio desse procedimento é possível remover polipos uterinos, miomas submucosos, corrigir alterações da que a vida de do útero, remover aderências do útero e retirar o DIU quando o estenão possui fios visíveis. Como o Z é tratado é um procedimento cirúrgico, é necessário que seja feita com anestesia, no entanto o tipo de anestesia varia de acordo com a extensão do procedimento a Z realizado. Além disso, é um procedimento simples, que não necessita de muitos preparos e que não possui recuperação complicada. Apesar de ser um procedimento seguro, vírgula esteroscopia cirúrgica não é indicada para mulheres com câncer do colo ou do útero, vírgula doença inflamatória pélvica ou que estejam grávidas. Pr-P-A-R-A-C Cidilha-A-T-O-D-A-H-I-S-T-E-R-O-S-C-O-P-I-A-C-I-R-O acento agudo-R-G-I-C-A. Não são necessários mitos preparos para a realização da esteroscopia cirúrgica, vírgula, sendo recomendado que a mulher fique em jejum devido ao uso da anestesia. Em alguns casos, o médico pode indicar que a mulher tome um comprimido anti-INFL e AMAT ou acento agudo RIO em horas antes do procedimento ou é no caso de ser verificado o espessamento do canal uterino, pode ser necessário colocar um comprimido na vagina de acordo com uma recomendação médica. COMO é acento agudo FE e TA esteroscopia cirúrgica é feita pelo ginecologista e tem como objetivo tratar as alterações que fora me identificadas no altero e vírgula para isso vírgula deve ser feita a zobanestesia geralora quindiana para que não haja dor. Nesse procedimento vírgula após a administração da anestesia vírgula ou esteroscópio vírgula que é um equipamento fino que contém uma amiquiro câmera acoplada em sua extremidade vírgula é introduzido pelo canal vaginal até o útero para que sejam visualizadas as estruturas. Em seguida vírgula para expandir o útero e permitir a realização do procedimento cirúrgico vírgula e acento agudo COLOCADODIO acento agudo XIDODSARBONIO em forma de gás ou fluido vírgula como auxílio do esteroscópio vírgula dentro do útero vírgula promovendo a sua expansão. A partir do momento que o útero adquire o tamanho ideal vírgula os equipamentos cirúrgicos também são introduzidos e o médico realiza o procedimento vírgula que o AEDUR-AENTR é 5 a 30 minutos dependendo da extensão da cirurgia. Saiba mais sobre a esteroscopia. Depois da mulher acordar da anestesia vírgula L-A-F-I-C-A-E-M-O-B-S-A. Q-R-V-A-C-C-C-D-I-L-A-T-U-O-P-O-R-C-R-C-A-D-E 30 a 60 minutos ponto assim que este verbo é má acordar de A e não ausente a qualquer desconforto vírgula poder para casa. No entanto vírgula M-A-L-G-U-N-S-C-A-S-O-S-P-O-D-S-E-R-N-S-E-E-S-S-A-C-A-G-U-R-I-O-Q-U-E-A-M-U-L-H-E-R-F-I-Q-U-E-I-N-T-E-R-N-A-D-A-P-O-R-N-O-M-A-C-A-G-U-O-X-E-M-O-24-H. A recuperação da esteroscopia cirúrgica é geralmente imediata. A mulher pode sentir dor vírgula semelhante à cólica menstrual nos primeiros dias e podem ocorrer perdas de zangue pela vagina vírgula que podem prolongar a CPOR 3 semanas ou até a menstruação seguinte. Caso a mulher sinta febre vírgula calafrioso ou osangramento formito ou intenso vírgula é importante voltar ao médico para que seja feita nova avaliação. .